Quatro coisas com as quais você deveria se preocupar menos. A grande maioria de nós passa mais da metade da vida se pré-ocupando ou dando importância para as coisas mais pífias do mundo. Por exemplo, ter razão. Existe uma grande diferença entre brigar e discutir. Quando você está tendo opiniões divergentes com uma outra pessoa e vocês estão conversando sobre isso educadamente, você está discutindo. Quando você está sentindo raiva porque você não consegue convencer a outra pessoa a pensar igual a você, vocês estão brigando. E brigar não leva ninguém a nada. Pensa bem, ter razão não adianta de porra nenhuma. O que você está querendo? Qual é o grande sentido de você querer convencer a outra pessoa a pensar igual a você? Qual é o grande sentido de você sentir raiva porque a outra pessoa não pensa igual a você? De você ficar estressado por causa disso? Totalmente desnecessário, né? A única coisa que vai aumentar um pouquinho é seu ego. É a discussão e as opiniões divergentes que fazem a gente evoluir, ficar mais inteligente, crescer, formar mais a nossa opinião, ficar mais autêntico. Então pra que diabos a gente tem que ficar por aí se estressando tentando enfiar a nossa ideia na cabeça dos outros? E até porque quem tem certeza do que pensa, quem tem a ideia formada, não precisa ficar enfiando isso na cabeça dos outros. Só a pessoa ter certeza do que ela pensa já é suficiente. E convenhamos, tem tanta coisa pra gente brigar por e nego vai ficar brigando por causa de opinião? Idade. Errado seria se a nossa idade estivesse diminuindo ao invés de aumentar. E vocês vão ter que concordar comigo que a única coisa de ser mais novo, mais jovem, é que a gente tem menos responsabilidades. Ou melhor, tem responsabilidades menos pesadas. Porque mesmo quando a gente é criança a gente tem algumas responsabilidades, né? E a experiência de vida é a segunda coisa mais valiosa que alguém pode ter. A primeira é saúde. Porque sem saúde fica impossível experimentar todas as coisas da vida. Como que os outros pensam? Em alguns momentos é muito válido escutar a opinião daquelas pessoas que importam pra nós. Conselhos sábios de pessoas que já passaram pelas mesmas experiências deveriam ser muito bem-vindos pra gente não ter que sair por aí repetindo as mesmas besteiras. Mas isso não significa que a gente vai seguir o que os outros falam pra gente arrisca. Até porque não dá pra deixar de fazer as coisas que a gente gosta ou que a gente quer por pensar o que os outros vão achar da gente. Inclusive porque se alguma hora der merda e alguma coisa for muito errada, a única pessoa que vai conseguir lidar com a situação e resolver os problemas que aconteceram é a gente mesmo. Não importa quem incentivou ou quem desincentivou a gente a fazer as coisas, a hora que a bomba explode, quem tem que resolver somos nós. Coisas que não dá pra controlar. Eu posso falar com todo o conhecimento de causa possível que é uma puta burrice querer controlar coisas que a gente não consegue. E vai por mim, a maioria das coisas a gente não consegue controlar, não tá no nosso alcance e ainda assim a gente fica com a impressão que consegue controlar. Mas é lógico que aquelas coisas que a gente realmente tem controle, a gente pode e deve fazer de tudo que a gente puder pra conseguir ou pra controlar. Como por exemplo o câncer de mama. Outro dia eu até fiz um vídeo aqui falando sobre isso, mas uma coisa que eu esqueci de falar é que às vezes o nódulo não é detectado só com o autoexame. E por isso é importante que toda mulher, seja ela novinha ou coroa, e principalmente as novinhas que vivem achando que isso nunca vai acontecer com elas, e que tem as mamas mais densas e às vezes fica mais complicado detectar um nódulo, que elas visitem o médico e façam exames de imagem, ultrassoma, mamografia, ressonância, periodicamente. E pra quem não sabe, existe uma campanha mundial que é chamada Outubro Rosa, que é pra prevenção do câncer de mama. Então aproveita que a gente tá em outubro e espalha a palavra sobre essa parada pra todas as mulheres que você conhece, porque quando o câncer de mama é descoberto no início, ele tem até 95% de chances de cura. Ou seja, passou da hora da gente parar de preocupar com coisa besta e começar a preocupar com coisa realmente importante. Tchau, tchau.